Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de Estúdio Investidor do Arda, UERJ 2020, primeiro exame de qualificação, questão 42, que diz o seguinte. O portão fixado em uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustre a figura. E também indica os pontos O, A, B, Ordem dos Advogados do Brasil. Sabe-se que O até B, essa distância aqui, é de 2,4 metros, e a distância O até A, de 0,8 metros. Para abrir o portão, a pessoa exerce uma força perpendicular de 20 N, produzido no momento resultante MB. Uma menor força que deve ser aplicada no ponto A, para que o momento resultante seja igual a MB, corresponde em N.A. Gente, o momento é força multiplicado pela distância, se a força for aplicada a 90 graus do eixo de suporte, que é o caso aqui. Então, para simplificar nossas vidas, o momento de B vai ser igual a força de 20 N multiplicado pela distância de 2,4 metros. Legal? E ele quer que esse valor aí seja igual ao momento de A. Então, o momento de A, por sua vez, vai ser a força A multiplicado pela distância de 0,8. Então, a força de A vai ser igual a 20 multiplicado por 2,4 dividido por 0,8. Bem, tranquilinho aqui que eu posso dividir aqui todo mundo por 0,8. Então, aqui dá 3 e aqui dá 1. Então, a força de A vai ser 3 vezes 20, 60 N, uma questãozinha molengo-tengo, né? Então, vai lá, marca a litra D de drosófila milanogaster. Lembrando que questão fácil também vale ponto, e questão fácil tem que ser feita com atenção, mas você tem que acreditar que provas têm questões fáceis. E você vai lá e resolveu essa aí com o pé nas costas, tranquilão, com o conhecimento que você já tem aí, para poder ser feliz da vida, né? Então, é só prestar atenção. Bem, é isso, pessoal. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho. Compartilha com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, e principalmente, dá uma olhada lá na descrição do canal, onde tem um drive cheio de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.